Hum 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 Qualcase Legalizou? Eles estão naquele carro verde. O mandante, dá um rasante pra esquerda, por favor. Aí, maluco, tiver vontade para a mina na quarta-feira, A mina sorriu na sábado, mano. Sorriu no sábado, moleque! É muito fruto! Deixa o telefone, deixa o cara, peraí! Vai, Paulão! Valeu, chão! Abraço, abraço! Tá pegando a carga, meu primo! Morou! É nóis, mano! Agora é o seguinte, é o point! Como é que aconteceu hoje? Eu vou parar da lá sem alguém já, não tô nem me inventando mais! É, eles estão estacionando o carro, vamos pra praia! É, nós vamos prender os caras na praia? O que você acha? Fala sério, como é que uma gatinha tão pequenininha, tão delicada, tira o primeiro lugar no concurso da polícia? Estudando muito! Só que agora, gatinha, não é concurso, a vida é real! Meu nome não é gatinha, é Diana! Diana, em plena segunda de carnaval, eu aqui com uma inspetora novata! Olha aqui, cara, não me deixe nervosa! Vamos prender o bandido, é o melhor que a gente faz! Presta atenção! Esse cara, Paulo Barão, ele é perigoso, é violento! Não pode vacilar com ele! A quadrilha é perigosa! Eu vi a ficha dele! Cinco assaltos a residências, testemunhos reconheceram por fotos!